O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 34 processos da tarde de quarta-feira, 26 de janeiro. Ainda por conta da pandemia, o colegiado se reuniu remotamente. A sessão contou com três sustentações orais. As duas primeiras foram feitas pelo advogado Rodrigo Mota Nóbrega e a terceira pelo também advogado Paulo César Caldas Pinheiro. O presidente Joaquim de Castro presidiu a sessão virtual que contou com a presença dos conselheiros Daniel Goulart, Fabrício Mota, Francisco José Ramos, Sérgio Cardoso e Valcenor Brás, dos conselheiros substitutos Irani de Carvalho Júnior e Maurício Azevedo e do procurador-geral do Ministério Público de Contas José Gustavo Ataíde. A sessão foi transmitida ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube, onde pode ser revista a qualquer momento. O Pleno volta a se reunir na próxima quarta-feira, 2 de fevereiro, às duas e meia da tarde. Acompanhe o trabalho do Tribunal nas redes sociais e na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.